E agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estudos a professora Maria Diogo, que é a presidente do Sinted, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação. É a nossa entrevistada do dia, porque hoje a gente tem eleição para a escolha da nova diretoria do Sinted, viu? É sobre este e outros assuntos que a gente conversa agora com a professora Maria Diogo. Obrigada, professora, pela presença. Seja bem-vinda. Bom dia. Eu que agradeço, Ana Cristina, mais uma vez estar com vocês aqui, a equipe do Grupo RCN. É um prazer sempre estar com vocês. E hoje chegou o grande dia. É o dia da nossa eleição, dia 28 de abril, o dia em que os nossos filiados e filiados têm o poder nas mãos para exercer a democracia sindical. A democracia que a gente tem tanto batalha no país em todas as instâncias. Então, embora seja a chapa única, que a nossa chapa segue o mesmo nome da anterior, da atual, que eu ainda estou, Sinted, nossa força, nossa voz, cada vez mais forte. Então, hoje nós precisamos que os filiados e filiadas votem, porque, embora seja a chapa única, nós precisamos de 50% mais um dos votos para que decoram. E para que isso ocorra de fato, que a gente consiga colher a maioria dos votos, serão urnas por voto itinerante. Ou seja, cada polo vai passar por três escolas, por três unidades de ensino, entre centros de educação infantil, escolas municipais e escolas estaduais. Então, nesse sentido, a gente, mais uma vez, solicita aos nossos filiados e filiadas que votem, que exerçam esse poder democrático, que é o poder de eleger representantes com legitimidade para atuar na defesa do direito dos trabalhadores e trabalhadoras em educação de Três Lagos e Selvíria. Porque, muitas vezes, a gente fala só em Três Lagos. Não. O sindicato detém a base territorial de Selvíria também. Então, é importante que Selvíria também vai estar percorrendo as urnas itinerantes, inclusive na Casa dos Aposentados em Selvíria, porque nós temos aposentados também em Selvíria, e essa urna passa na Casa dos Aposentados para colher voto. E, no caso dos aposentados aqui de Três Lagoas, fica fixo lá o Salão do Sinted, o Auditório Elson Lott Rigo, onde cada aposentado ou aposentada poderá estar indo lá depositando o seu voto de confiança na nossa chapa única. Quem tem direito a voto? Professora, quantas pessoas têm direito a voto? Então, pelo trabalho da Comissão Eleitoral, se não me engano, foram 1.313 pessoas aptas a votar. Embora a gente tenha em torno de 1.700 filiados, 1.313 podem votar. Por que isso, Ana Cristina? Porque tem pessoas, o nosso estatuto, por exemplo, no caso dos convocados, se eles tiverem, eles têm aquelas quebras de vínculo no final do ano e no meio do ano. Então, essas quebras de vínculo, que são seis meses, quando rompe, perde a, como é que fala, a conexão de estar filiado. Para isso, nós vamos trabalhar agora nesse mandato, para fazer uma reformulação do estatuto, criando uma carência, para que essas pessoas também possam votar, né? Porque não é da vontade desse filiado ou filiada convocado essa quebra de vínculo. Essa quebra de vínculo é imposta pela administração, né? É a forma de contrato direto da administração com os professores convocados. Mas a gente acredita ter a maioria dos votos, né? No dia de hoje, a gente está bem animada. Bom, e hoje mesmo sai o resultado, então. Bom, Oferta um ensino regular ou oferta um ensino profissionalizante no curso noturno e a gente tem alguns filiados nessas unidades de ensino. Então, assim, após oito horas começa a apuração dos votos. Eu acredito que rapidamente, ainda mais tardar até umas dez horas da noite, a gente já tem o resultado final do pleito eleitoral 2023-2026 do Sintete. E a posse acontece quando? A posse é só dia 8 de junho. Por quê? Porque na última eleição, nós tivemos que prorrogar, não sei se você se lembra, por causa da pandemia, teve que prorrogar as eleições, né? O pleito eleitoral em si foi prorrogado. E aí trouxe algumas divergências para essa eleição, porque geralmente a gente passava pelo pleito e passava, tipo, alguns dias a gente era empoçado. Dessa vez não, porque a nossa rata de posse da última eleição acaba dia 7 de junho. Portanto, a nova, né, o novo pleito, ele começa de fato a partir de 8 de junho de 2023 e vai até 9, aliás, 7 de junho de 2026. Professora, na próxima segunda-feira, dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, né? O sindicato, ele defende o trabalhador. E a gente viu que nos últimos anos houve uma redução no número de sindicatos, né? E a gente sempre fala que o Sinted é um sindicato referência para muitas pessoas, né? O sindicato que representa os professores é um sindicato forte. Vocês acreditam ainda no poder sindical, na importância dos sindicatos para defender o direito dos trabalhadores? Bom, você fez uma excelente pergunta. Vocês acreditam no poder sindical. Exatamente por isso que eu estou aqui na tua frente e que eu estou aqui hoje num dia que é um dia onde a gente vai passar por um pleito eleitoral. E tanto é que eu acredito, eu acredito nisso com uma força tão grande, Ana Cristina, que é no poder de união dos trabalhadores para que a gente possa, de fato, estar traçando as nossas demandas e encaminhando elas por meio das lutas sindicais, sejam elas na esfera administrativa ou até mesmo no judiciário, porque muitas vezes a gente tem que recorrer ao judiciário quando a gente se sente lesada em algum direito, né? Então eu vejo assim que, apesar de tudo isso que ocorreu, do fim do imposto sindical, porque você se lembra, o imposto sindical acabou, se não me engano, em 2017, numa canetada do governo Temer, na reforma, acho que foi 2016, na reforma trabalhista. Eu, particularmente, defendia o fim daquele imposto sindical. Aliás, o nosso sindicato, nosso Sinted, a nossa Fetemes, a nossa CNTE, nós sempre defendemos o fim daquele imposto, porque a gente entendia que aquele imposto que desconta um dia de trabalho, de cada trabalhador brasileiro, seja da educação ou de qualquer outra categoria, ele não, na verdade, ele não atendia o sindicato em si, porque nós, do Sinted, da Fetemes, da CNTE, defendemos a contribuição sindical mensal, que é aquela que é facultativa ao trabalhador. Se você quiser se filiar, você vai lá e se filia. E essa contribuição sindical mensal é essa que traz a parte de sustentabilidade financeira para o sindicato. Não aquele imposto sindical que a gente tinha, que, na verdade, aportava sindicatos de fachada, a gente chamava sindicatos de gaveta, que são aqueles sindicatos que nunca sentaram com o trabalhador para fazer uma assembleia, que nunca fizeram um repasse, que nunca foram na base buscar qual era a demanda daquela categoria, inclusive vai vir uma reforma sindical aí. E, por exemplo, já nesse contexto que a gente tem de movimento sindical, por exemplo, o nosso sindicato é extremamente organizado. Cada mandato é de três anos e você só tem direito a uma reeleição. No meu caso, eu estou indo para a reeleição e depois eu não posso mais concorrer. E isso é o correto. Segue mais ou menos a mesma linha política. Eu digo assim, pelo menos em relação a governadores e prefeitos, não em relação a vereadores, deputados e senadores. porque eu acho que todo mundo deveria ter mandatos estipulados. Essa é a minha opinião. Eu acho que a gente deveria trazer essa discussão, inclusive numa reforma política, de colocar limitação de mandatos para todo mundo. Se nós temos limitação de mandatos, os prefeitos, os governadores têm, os vereadores deveriam ter, os senadores e os deputados federal também deveriam ter. Então, nessa reforma sindical, vai tratar sobre limitação de mandatos e mais algumas outras questões pertinentes às questões sindicais. Por exemplo, direito de greve. Nós vamos tratar de uma maneira que, de fato, a gente tem o nosso direito de greve reconhecido. Porque o que tem acontecido hoje é que quando o sindicato que representa uma categoria vai para a rua e toma a posição de uma greve geral, o judiciário vem, embarga e diz, não, se vocês não pararem, vocês terão uma multa diária de X, de Y, entendeu? Então, assim, algumas questões pontuais que a gente acha que precisam ser ajustadas na legislação nacional. Pois é, né? O que eu sempre falo, é o que a senhora falou, tem sindicatos e sindicatos, né? A gente já viu aqueles sindicatos que realmente defendem o direito do trabalhador, tem aqueles que, só de fachada mesmo, e o Sinted, não é à toa que está aí há 30 anos já, professora? Já está... Vamos fazer agora 45 anos. 45 anos, né? 45 anos de... É muito tempo, né? 45 anos de histórias, lutas, conquistas, de retrocessos. É um exemplo, né? Muitas vezes a gente tem alguns retrocessos, mas a gente segue a pauta, porque se por hora a gente retrocede em algum ponto, num próximo contexto de história a gente consegue reverter esse retrocesso que a gente teve. É um exemplo, realmente. O Sinted defende realmente os trabalhadores, a gente acompanha o trabalho do sindicato e... Um dos artigos que tem no nosso estatuto, Ana, eu sempre gosto de dizer isso, defender intransigentemente o direito de seus associados, né? Eu acho que isso é muito forte, né? Defender intransigentemente o direito de seus associados. Muitas das vezes, às vezes, a lei não está a nosso favor, mas na maioria das vezes a gente tenta fazer esse trabalho seguindo a risca o que diz esse artigo do nosso estatuto do Sintente. Pois é, professora. Agora, falando de um outro assunto que o sindicato também está defendendo aí, enfim, essa questão do novo ensino médio. Teve manifestação, inclusive, aí na capital, né? Em vários locais está acontecendo essa manifestação por conta do novo ensino médio. Como é que está aqui em Mato Grosso do Sul e o que o sindicato defende em relação ao novo ensino médio? Bom, eu trouxe até a plaquinha aqui, ó. Revoga ensino médio. Para a gente ser coerente enquanto entidade sindical, enquanto presidente do Sinted que representa uma categoria, enquanto Maria Diogo cidadã treslagoense que a gente sempre foi contra essa reforma do ensino médio. Por quê? Desde o início. Eu não estava no Sinted representando, mas a companheira Maria Laura estava. E acompanhei o trabalho das meninas, muitas vezes elas estiveram aqui fazendo o debate do porquê eram contra contra a reforma do ensino médio. E eu atualmente na presidência continuamos fazendo esse debate de ser contra a reforma, não. A deforma do ensino médio. Que é um ensino médio que foi criado por um dispositivo legal chamado MP, medida provisória. Veja bem, só para você ter uma noção, foi criado por medida provisória em 2016. A MP 746. Por que foi criado por uma MP? Será que os pais, os alunos não se perguntam, os profissionais de educação, por que foi criado por uma MP? Porque uma MP é um instrumento legal muito mais fácil de você impor uma política educacional. E só posteriormente que foi criada a lei. Acho que um ano depois, se não me engano, foi criada a lei. E foi imposto aos estados e municípios a, como é que fala, a implantação desse novo ensino médio numa perspectiva de disseminar pelo país uma base curricular diferenciada para município e estado, porque você sabe que 88% da rede pública, da rede pública estadual, porque quem oferece ensino médio é o estado, são estudantes da rede pública. 88%. Então, você está praticamente tirando de 88% oportunidades com esse ensino médio, que é um ensino médio que traz uma base curricular, que tirou aula de história, que tirou aula de matemática, que tirou aula de língua portuguesa, que já tinha tirado a literatura, que na minha opinião é de extrema importância sim, para quem vai para a área de humanas, entendeu? Para quem vai prestar um vestibular para a área de humanas. Eu sou da época que eu estudei literatura no Afonso Pena aqui desde a quinta série primária, desde a quinta série até o final do... Naquela época não era ensino médio, é o antigo colegial, entendeu? Então, assim, eu sou da época que meus professores a gente leu a maioria daqueles livros, o caso da Borboleta Tíria, Senhora, Escravizaura, enfim, aquela série toda que era importante, que muitas vezes o aluno não gosta e que a gente só vai entender a importância disso mais tarde. Para a leitura é fantástica, né, professora? Para a leitura e para depois trazer a sua capacidade de compreensão do mundo, dos contextos históricos que a gente vive e a sua capacidade até de redigir alguma coisa, entendeu? Isso é um problema porque, na verdade, a gente vive contextos e depois, quando a gente vai ficando mais velho e a gente atinge a maturidade, a gente vê o quanto isso foi importante para a gente, o quanto isso traz para nós uma capacidade, não só uma capacidade oral, mas uma capacidade escrita, de interpretação de texto, entendeu? Então, assim, eu acho o cúmulo, por exemplo, você, como professor, porque foram criados itinerários formativos, tiraram essas disciplinas importantes e foram tirar filosofia, sociologia, que são disciplinas extremamente importantes para a compreensão desse mundo louco que a gente vive, entendeu? Já era uma ou duas aulas, entendeu? Tirou tudo, tirou tudo. Então, assim, eu vejo que nós vivemos um tempo, Ana Cristina, que quando, por exemplo, um governo federal vem por meio de pessoas que não representam a educação, porque quem articulou, quem fez toda essa MP 746 foram os grandes empresários, é o que a gente chama dos mercantilistas da educação, é o pessoal interessado de que os nossos alunos não tenham acesso à educação pública de qualidade, não tenham mesmo acesso com aluno da rede privada, porque vai lá na escola privada e vê se a escola privada está trabalhando na perspectiva de itinerário formativo como a rede pública está trabalhando. Você tirar um aluno seu de sala de aula, e a gente tem vários relatos pelo país afora, para dar aula de brigadeiro gourmet, está certo isso? Você tirar o seu aluno de sala de aula para dar uma aula de making for money, fazer dinheiro, aprender a fazer dinheiro, que é aquela coisa, a gente tem uma educação hoje, e esses grandes, eu falo que são os grandes latifundiários da educação, quem tem os latifundiários do agronegócio e tem da educação também. Eles querem que esse aluno de fato não aprendam e que esse aluno seja formado para a educação profissional, porque é isso que esse novo ensino médio traz, ele traz a falta de perspectiva do nosso aluno da educação pública ingressar na universidade pública. Se você fizer, por exemplo, uma pesquisa, já tem algumas pesquisas aí que ainda não foram publicadas, com essa reforma do ensino médio aí, quem está ingressando na universidade pública não são os filhos dos trabalhadores e trabalhadoras, são os filhos da classe média, da classe média alta. Pode olhar que nas grandes universidades do país, as melhores universidades do país, quem estuda são os filhos da elite, digamos assim, não os filhos dos trabalhadores. Então, o que nós, enquanto sindicato, enquanto FETEMES, enquanto Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, que defende a educação pública. Eu acho que isso é importante a gente deixar esse recado aqui para os pais. Nós defendemos a educação pública. Em 2020, quando nós aprovamos o financiamento do Fundeb, foi na defesa da educação pública. Foi para que os filhos e filhas de trabalhadores tivessem financiamento custeado pelas prefeituras e pelos governos estaduais. Porque, lembra, havia uma perspectiva de acabar a política do Fundeb e não ter nenhuma política de financiamento da educação pública. Então, é isso, Ana Cristina. A gente entende que esse NEM é chamado de NEM. Novo Ensino Médio. Ele nem profissionaliza e ele nem trabalha na perspectiva da educação generalística que a gente fala. Que é aquela educação que você estudou, que o companheiro aqui também estudou, esqueci o nome dele. Totó. O Totó estudou, que eu estudei. A gente, enquanto sindicalista, a gente entende os gargalos do Ensino Médio. E sabemos que precisamos trazer uma outra, trabalhar numa outra perspectiva do Ensino Médio. Mas trabalhar numa outra perspectiva discutida por quem entende da educação. Pelas instituições educacionais. Não pelo Itaú, pelo Nibam, pela Lema, todos pela educação, que são essas instituições privadas que estão de olho nesses filhos e filhas dos trabalhadores para fazer cursinhos, para eles capitalizar isso enquanto recurso financeiro, entendeu? Para fazer as chamadas EADs da vida, porque as EADs da vida podem até ser pôs para algumas pessoas que têm um foco maior, mas na sua grande maioria não funciona da mesma maneira de um ensino regular, de um ensino presencial, ofertado por um professor ou uma professora dentro de sala de aula, mesmo com a falta de instrumentos pedagógicos e de instrumentos tecnológicos que a gente vive nesse país. Então, assim, a nossa defesa foi criada um comitê aqui, eu faço parte desse comitê da reforma do ensino médio, e nós vamos continuar fazendo essa luta contra essa perspectiva que vem sendo trazida pelo Camilo Santana, que é o ministro da educação, e pelo próprio presidente, que também não tomou uma posição ainda pontual, no sentido de falar sim, nós vamos revogar o ensino médio, nós vamos trabalhar numa outra perspectiva, nós queremos os grandes, os entendedores da educação, nós queremos a participação da comunidade escolar, nós precisamos de representatividade de alunos, nós precisamos de representatividade das coordenações pedagógicas, dos diretores, das secretarias de educação, enfim, de todos aqueles que de fato compreendem o que é esse universo do ensino médio. E aí, no caso, é só o governo federal que tem esse poder para revogar, ou o Estado que quiser, ele tem essa competência também? Olha, segundo o que a gente escutou muito nessa última audiência pública, precisa partir do governo federal. Embora, Ana Cristina, a gente entenda que quando foi implementado esse ensino médio, por exemplo, aqui no Mato Grosso do Sul, Três Lagoas tem três escolas, doze, três escolas da rede estadual. Então, você até consegue, numa rede onde tem mais escolas, ofertar todos os itinerários formativos que estão previstos dentro da grade curricular. Mas, por exemplo, você pega Selvíria, que faz parte da nossa base territorial, que tem uma unidade de ensino. Como que você, como uma única unidade da rede estadual, vai conseguir ofertar todos os itinerários formativos previstos nessa base curricular do novo ensino médio? Impossível. Então, o que aconteceu no país? Fragmentou a base curricular do país todo. Cada um trabalha de um jeito, Ana Cristina. Diferentemente de quando eu estava em sala de aula, não sei se vocês se lembram disso, mas naquela época foi lançado os PCNs, Parâmetros Curriculares Nacionais. E eu lembro que quando a gente estudava aqui, eu sou lotada no Jomap e no Afonso Pena, e que a gente tinha aqueles dias de formação continuada, o que a gente sempre ouvia dos nossos coordenadores, embora nós tenhamos um parâmetro curricular nacional, nós aqui no Mato Grosso temos uma outra realidade. Então, vamos tentar adequar esse currículo, é lógico, dentro da perspectiva que cada professor tem que trabalhar aquele conteúdo, mas vamos tentar trabalhar nossa base curricular dentro da realidade do Estado de Mato Grosso Sul, dentro do que a nossa cultura oferece, dentro do que de fato é o Estado de Mato Grosso do Sul. E isso fragmentou o país todo. Esse ensino médio da maneira que está, que a gente fala nem, nem, ele é nem nada, entendeu? Ele é absolutamente nem nada. Eu vou só te contar uma historinha, a minha sobrinha, ela faz primeiro ano no Fernando Correia, ela já está fazendo um cursinho particular, pagando R$ 800 por mês. E isso vai ser a maioria dos alunos que de fato querem prestar lá, quando acabar o terceiro ano, prestar para ingresso numa universidade, a maioria vai procurar cursinhos. Porque a base curricular que a gente tem hoje na rede não é suficiente para que esse aluno possa de fato competir de igual para igual com os alunos advindos da escola privada. E além de falar, né, Ana Cristina, veja bem, eu, por exemplo, eu fiz letras. Eu posso dar aula de português, eu posso dar aula de inglês, eu posso dar aula de literatura, eu posso até dar aula de arte numa área afim. Eu nunca quis, enquanto eu estava em sala de aula, sair do que eu realmente gosto do que eu sei, que é aula de língua inglesa. Por quê? Porque eu acho assim, você se forma, quando você vai para uma universidade, você escolhe uma área que você quer trabalhar, você não pode estar sucumbido posteriormente a isso aqui que a gente tem hoje, que é um ensino médio que faz com que o professor, se eu estivesse em sala de aula, eu teria que, por exemplo, sair da minha sala e ensinar, por exemplo, para o meu aluno esse making for money. eu fui formada para isso? Não. Então, isso trata especificamente, e eu não consigo dissociar a educação básica da, nem posso dissociar a educação básica da educação superior, porque é uma coisa atrelada hoje. Para quê? Quem que a educação superior está formando e para quê? Para que, dependendo de contextos políticos, venham políticos e políticas que façam essa merda, vamos dizer assim, com perdão da palavra, façam essa merda na política educacional brasileira, inclusive emperrando essa questão que são as formações dos nossos professores, que muitas vezes tem que estudar para entrar numa sala e dar uma aula de itinerário formativo, fora aqueles professores com notório saber que estão sendo admitidos nas redes, que são aqueles professores sem formação. É isso que os pais querem para os seus filhos, professores sem habilitação específica? Veja bem, uma lei que traz uma perspectiva de 54 emendas na LDB, que é a Lei de Diretrizes e Base, e traz uma perspectiva de alteração de currículo e alteração nas lotações das redes dos profissionais da educação e também traz também esse desmonte, eu falo na questão da formação da educação superior, né? Porque é uma uma coisa puxa a outra, vem como um efeito cascata. É, pois é, ainda vai dar muita polêmica, vai gerar muita polêmica essa questão do ensino médio, do novo ensino médio e a gente segue acompanhando. Professora, quero agradecer a tua presença por falar um pouquinho, esplanar sobre essa questão do ensino médio, tem muita gente que não tem acompanhado, não tinha todo esse conhecimento que a senhora acabou de explicar votar e hoje também eleição do Sinted, viu gente? Você que é trabalhadora e educação tem direito a voto, hoje é dia de votar, né professora? Eu que agradeço o espaço mais uma vez, Ana Cristina e Totó, o grupo RCN Notícias, estamos sempre à disposição, gente, por favor, vote em nós, chapa única no Sinted, das 8h às 20h, contamos com o apoio de vocês e o voto de confiança mais uma vez. Muitíssimo obrigado e gratidão por representar o nosso Sinted com 45 anos de lutas e conquistas. Obrigada, professora.